Vamos com o Leonardo Gonçalves agora, foragido da justiça, é preso por suspeita de pedofilia. Leonardo, conta pra gente. Pois é, Oluares, essa prisão aconteceu lá na região norte do estado. Os policiais civis, a delegacia especializada no atendimento à mulher de Uruazú, cumpriram então esse mandado de prisão preventiva em desfavor do Paulo Henrique, Paulo Henrique José Pereira. Ele é investigado por diversos crimes como pedofilia e pornografia infantil. E um detalhe chama a atenção nessa prisão, Oluares. Já tinha sido expedido uma outra prisão preventiva por estupro de vulnerável, há cerca de um ano, pela comarca de Niquelândia. Porém, de lá pra cá, há cerca de um ano, ele estava se escondendo da polícia, se desvencilhando. Ele estava tentando, então, dificultar essa prisão. Só que ele continuou no mundo do crime e os policiais civis investigaram e descobriram que ele continuava praticando esses crimes aí, lá na região norte do estado. Durante o depoimento, os policiais apreenderam o celular que deve ser periciado e esse suspeito acabou confessando durante a oitiva que ele se aproximava das vítimas, crianças e adolescentes, exigindo fotografias, vídeos pornográficos. Na sequência, ele pegava e comercializava esses vídeos de crianças, essa pedofilia infantil, em sites, na internet, na deep web. A imagem dele foi divulgada porque a polícia quer identificar mais vítimas, mais pessoas que foram vítimas desse canalha aí, pra que o inquérito seja ainda mais encorpado e que ele permaneça na cadeia, Olores. Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação.